Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Exercício e o aeróbio para você fazer em casa, acelerar o metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Ai professor, eu queria fazer exercício em casa para emagrecer, mas eu não tenho esteira, não tenho bicicleta, não tenho material nenhum. O que eu faço? A maioria das pessoas acredita que para emagrecer, que exercícios para emagrecer devem ser exercícios que queimem mais calorias. Normalmente elas escolhem atividades como bicicletas, caminhadas, corridas. E nesse caso, para fazer em casa, precisaria de algum material como esteira ou bicicleta ergométrica. Porém, essas não são as melhores estratégias para você emagrecer e acelerar o seu metabolismo depois dos 40 anos. Tem exercícios mais eficientes que você pode fazer em casa. Eu quero te trazer aqui um exercício especial para acelerar o seu metabolismo, um exercício aeróbico, que é o polichinelo. E o polichinelo, feito junto com exercícios como eu ensinei nas semanas anteriores, afundo, agachamento, exercícios que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, com alta demanda energética, eles geram uma combinação de exercícios que transformam o metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos. Se você quiser saber mais desses exercícios, como combiná-los, exercícios que transformam o metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos, entra no meu perfil no Instagram, me segue lá, que lá eu explico melhor sobre exercícios e estratégias para emagrecer depois dos 40. Voltando aqui, vamos falar sobre o polichinelo. O polichinelo é um exercício muito eficiente, pois ele tem uma alta intensidade. E você faz ele acelerado, você vai sentir o teu coração bater. E você ao treinando momentos fortes, onde você faz rápido, com momentos onde você para e descansa, gera um estímulo que a gente chama de HIIT. High Intensive Interval Training, que é terminamento intervalado de alta intensidade. E dessa maneira, acelerando o seu coração, diminuindo, acelerando, com menos de 20 minutos de treino por dia, já é capaz de fazer o teu metabolismo ficar ativado e acelerado. Ai professor, mas eu não tenho como fazer polichinelo porque eu não posso fazer exercícios com impacto. Engano seu, o polichinelo existem maneiras diferentes de fazer. Pode ser feito para iniciantes ou para alguém que tem alguma lesão sem impacto, pode ser feito da maneira tradicional e pode ser feito da maneira avançada. E quero ensinar todas as formas aqui para você. Vamos começar com a maneira tradicional. A maneira tradicional é você começando com o corpo junto e pulando, abrindo lá em cima. Então o movimento é esse. Abre, fecha, abre, fecha. Sempre que você quiser gerar mais intensidade e melhorar os seus resultados, você aumenta essa velocidade de movimento. Caso você tenha alguma lesão no ombro e não consiga fazer exercícios do braço, é simples. Coloca a mão nos ombros mesmo e faz exercício sem os braços. Fechado? Então segue a forma iniciante ou sem impacto para você. Mesma coisa, mas no lugar de você pular, você vai dar um passo para o lado. Abre e fecha. E dessa maneira parece simples, mas quando você acelera, você gera essa mesma demanda para o seu corpo. Ficaria assim rápido, solta para o lado. Fechado? E agora segue a forma avançada. Para muitas pessoas, fazer o polichinelo tradicional vai ficar fácil. Então como fazer para aumentar essa intensidade desse exercício? Você vai fazer uma combinação junto com o agachamento que eu chamo de polichinelo sapo. Ele vai começar de cima com as pernas fechadas e você vai abrir e descer, encostar na ponta dos pés, sempre mantendo a coluna reta. Vai subir, pulando e fechando. E sempre a mesma coisa, com intensidade. Você sempre vai fazer na maior velocidade que você conseguir. Então segue aqui um dos melhores exercícios para você treinar, fazer o seu treino aeróbico em casa, que realmente transforma o metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos. Se tiver mais qualquer dúvida, entra em contato comigo, me manda uma mensagem, conta a sua história, traga sua dúvida para que eu possa trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abraço e até a próxima!